E aí, tudo belezinha? O mundo animal está repleto de bichos extremamente perigosos que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas hoje falaremos dos indivíduos mais mortais que residem no continente africano. Aliás, o país é um dos locais mais temidos quando o assunto é espécies assustadoras, né? Capazes de levar a óbito qualquer ser vivo. Ou seja, a África é um lugar muito tranquilo para se morar, hein? Brincadeiras à parte, no vídeo de hoje separamos então três dos animais mais perigosos da África. Dá uma olhada aí. Número 3, cachorro selvagem africano. Quem diria que veríamos este animal tão fortemente relacionado a uma personalidade amorosa na nossa lista de hoje. Mas o cachorro selvagem africano é bem diferente dos cães que estamos acostumados a ter em casa. Esses se organizam em Alcateias para atacar a sua presa. Aliás, é considerado o mestre da estratégia. Para você ter noção, a cada dez ataques, nove são bem-sucedidos. Não é à toa que ele é chamado de um dos melhores caçadores do reino animal. E existem naquela região muitos relatos de ataques desse cachorro a seres humanos. Número 2, pássaro pito-rui. Dotado de uma aparência exuberante, ele tem penas pretas e laranjas. Ele também é conhecido como pássaro lixo. E é conhecido por ser a única ave venenosa do planeta. Essa substância está localizada justamente no seu maior atrativo físico, que é as suas penas. Ao tocá-la, a vítima pode sofrer de dormência, formigamento e até queimaduras na pele. Além de paralisação dos seus músculos, fazendo com que o coração pare de funcionar em minutos. Quem quer fazer um carinho nesse pássaro tão simpático? Pois é, fica de olho. Se ver algum pássaro por aí parecido com esse, sai de perto. Número 1, mamba negra. A mamba negra é uma serpente rápida e agressiva, que vive nas colinas e savanas da África Oriental. Tem esse nome devido à cor preta de sua boca, que fica à vista quando esta se sente ameaçada. Em todos os casos documentados de ataques de mambas, ela foi letal em todos eles. Ou seja, não tem escapatória. Se alguma te atacar algum dia, já eras. Após a mordida, a vítima morre em apenas 20 minutos. Sendo assim, ela não só é um dos bichos mais perigosos da África, mas também é um dos animais mais perigosos do mundo. E como seus ataques ocorrem geralmente em áreas afastadas, normalmente em regiões despovoadas, mesmo que existisse um antídoto, a vítima provavelmente não seria socorrida a tempo. Que loucura, né? E é por isso que a mamba negra ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, José? Tu gostou do vídeo? Então a parada agora é a seguinte. Tu vai se inscrever no canal, vai deixar aquele likezão violento e vai comentar aí embaixo o que você achou desses animais africanos. Fala aí pra mim, beleza? Não esquece. E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos pra vocês. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.